Se inscreva no canal Valdelício Garcia Estou no trevo de Itubiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou ser de resto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E passe os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou Me disse que por mim não sente mais amor Pretendo arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Esta bandida já não me quer mais Trem, senhor Segura Goiás, meu amigo Kinka Grande abraço Tô no trevo de Itubiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou ser de resto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E passe os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou Me disse que por mim não sente mais amor Pretendo arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Esta bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Esta bandida já não me quer mais Aô, Trânsinho, vamos Segura Cáceres Essa aqui vai pra todos meus amigos E toda a minha família que curte o meu trabalho Na cidade de Cáceres Aô, Marvá GF Banda Show Toda vez que quebra a cara E correm por meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta, pode chorar, pode chorar, pode chorar Quando você volta, eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Contato 65996217722 ou 65992803999 GF Banda Show 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 O céu é surreal, é bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal GF Banda Show Peço os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel que me acalma O meu desejo que me leva até o céu O céu é surreal, é bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal GF Banda Show Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será que ela ainda gosta de mim? Eu acho que sim, eu acho que sim Faço a vida inteira te esperando Sonhando com aquele amor Com aquele amor Que um dia me deixou chorando Sozinho Levando esta dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Dizem que sim Duvido Duvido Eu faço pra ver Eu faço pra ver Um amor tão lindo como o nosso Ninguém Consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim GF Banda Show GF Banda Show Bora moçar, vamos lançar aí Me pode chamar de acidente Me pode espalhar que eu não presto Pode me tipar geral que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe eu ir de cor E sou eu Que sua boca xinga e o coração chamar de medo Eu sou um erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Que sente ódio, mas se sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Que sente ódio, mas se sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Que sente ódio, mas se sente amor Passa tempo que nunca passou Contato 659-962-17722 Ou 659-9280-3999 GF Banda Show Me pode chamar de acidente Me pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe eu ir de cor E sou eu Que sua boca xinga e o coração chamar de medo Eu sou um erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Que sente ódio, mas se sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Que sente ódio, mas se sente amor Passa tempo que nunca passou 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 GF Banda Show Mesa pra dois, num restaurante chique Vinho chileno, na entrada um cebite Toda cheirosa, fez até penteado Batão vermelho, tivesse sido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lendo Veria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar, ó a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar, ó a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Vai engasgando aqui aquele tchau Mesa pra dois, num restaurante chique Vinho chileno, na entrada um cebite Toda cheirosa, fez até penteado Batão vermelho, tivesse sido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lendo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar, ó a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar, ó a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgando aqui aquele tchau 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 Vamos beijar num barco de papel Em um aquário de água doce e pura feito mel Vamos fazer o nosso sonho e magia Vem, 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 vem Morar de uma casinha feita de algodão Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar E se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo Igual onda do mar Te acordar com beijos E serenatas de vinte passarinhos Revivei pra sempre Te amando até ficar velhinho Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vamos velejar num barco de papel Em um aquário de água doce e pura feito mel Vamos trazer o nosso sonho e magia Vem, 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 vem Morar de uma casinha feita de algodão Num barilho do mar vamos fazer uma canção Causar inveja até na pá da madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar, esse aventurar Eu vou te abraçar, cobrir seu corpo igual onda do mar De acordar com beijos e ser Renatas de vinte passarinhos Reviver placenta Te amando até ficar velhinho Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Lembra quando tudo começou Foi nas redes sociais e a gente se encontrou Lembra quando tudo começou Foi nas redes sociais e a gente se encontrou Peguei o seu contato Peguei o seu contato, você olhou pra mim Percebi no seu olhar e você disse que sim Eu perguntei seu nome, você nem demorou Pode me chamar de rosa ou me chamar de pro Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Lembra quando tudo começou Foi nas redes sociais e a gente se encontrou Lembra quando tudo começou Foi nas redes sociais e a gente se encontrou Peguei o seu contato, você olhou pra mim Percebi no seu olhar e você disse que sim Eu perguntei seu nome, você nem demorou Pode me chamar de rosa ou me chamar de pro Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Me deixando assim soltinho, soltinho Olha o que você causou em mim Me deixando assim, soltinho, soltinho GF Banda Show GF Banda Show Oh, vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô aqui Tu já falou que tu me quer também Oh, não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então venha logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A alta e lucurinha pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A alta e lucurinha pra te dar prazer Oh, vem sentado Oh, vem jogando Vem, vem sentado E vem jogando Vem, vem sentado Vem, vem jogando Contato 659-9621-7722 Ou 659-9280-3999 GF Banda Show Vem, vem sentado Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô aqui Tu já falou Tu já falou que tu me quer também Oh, não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então venha logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A alta e lucurinha pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A alta e lucurinha pra te enlouquecer Oh, só eu e você Tchau